Hoje com o LG D295 G2 Lite, troca do frontal Não esquece de se inscrever e dar um like Vou deixar o contato, fornecedor de peça original LG Aqui embaixo, na descrição do vídeo Quem tiver alguma dúvida, faz contato com ele Fala que pegou o contato aqui no canal Estilo Céu, não esquece de se inscrever e dar um like Pra me ajudar também Mostrando aqui pra vocês a opção que vinha pra mim Essa aqui foi trocada já, com aro E a opção que vem pra mim direto da LG, sem aro Tem as duas opções aqui Esse vídeo vai servir tanto pra quem faz com aro Tanto quem faz sem aro Eu vou colocar esse sem aro no aro Eu vou adiantar o vídeo pra fazer essa parte Enquanto isso, vocês podem ir dando like e se inscrevendo Quem quiser também contribuir, aqui embaixo eu tenho o link do Patreon Futuramente terei o vídeo na entrada do canal Quem clicar no canal também aqui embaixo, no lado de cá Vai direto pro canal e vai ver o vídeo explicando sobre o Patreon Pra vocês contribuírem Quem contribuir no Patreon eu vou citar nos próximos vídeos Se for logista e dependendo do valor da contribuição Eu coloco o link também na descrição Vamos lá Eu vou adiantar agora galera Que eu vou arrancar esse aro daqui Pra colocar esse frontal no aro Tchau 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 Tá aqui galera Coloquei a dupla face Que eu também uso como vedação Isso aqui é a vedação da tampa do Z1 Também vendo e trabalho com vedações Feito isso Eu posso fixar o frontal no aro Já removi os parafusos pra adiantar esse aqui Como eu falei galera Tá colocado aqui já Vou remover agora O acabamento onde eu pego os botões Faz a proteção da câmera Na parte traseira Até uma ajuda aí Do carro da polícia que passou Se as obras que não param na porta da loja Ou nas proximidades Que aqui no Rio tá tudo em obra Por isso que eu tô fazendo uma campanha no Patreon Pra ver se eu consigo Ter um estúdio Pra dar uma qualidade melhor de vídeo pra vocês Remover aqui Essa parte traseira Aqui tá vermelho Aqui branco Meio rosado Já tive contato com o líquido Desconectar aqui Tá aqui ó Placa removida Como eu usei A frente com o aro De um outro aparelho Que eu já troquei aqui na loja Eu só preciso passar O alto-falante De um pro outro Só tomar cuidado E colocar na mesma posição Tem que tomar cuidado também ó No caso aqui Ali já tem Se vocês efetuarem essa troca E esquecerem de passar Ou colocar Esse acabamento aqui ó Tá vendo? O sensor de luminosidade e presença Dá problema Já tá aqui ó Vou colocar A placa no lugar Pra quem for trocar Já com o aro direto É muito mais prático Encaixei o flex Encaixo a A parte de trás Venho travando ela Encaixo a bateria No caso desse aparelho Eu preciso encaixar A tampa E ligar o aparelho